Hora do show, ótimo futebol pra você, vem o operário, dando a saída pra frente, já começando ali, de um jeito diferentão, nessa partida, Domingão. Time que foi campeão brasileiro da Série D em 2016, campeão brasileiro da Série C em 2017, e vem com o Felipe Augusto pra marcar o primeiro! Gol do operário! Ainda que parcial, né? O jogo não tem nem cinco minutos, mas... E olha aí, Rolim, já já você completa, porque vem o Felipe Augusto fazendo a fita mais uma vez dentro da área, larga, atrás, o operário consegue recuperar essa bola em boas condições, Mas vem o cruzamento! E o Popó marco dele! Gol do operário! O Amazonas talvez esperando ali um pouco mais de estudo, um pouco mais de cadência, e o operário vem! Olha só o problema que vai aprontando aí pra cima da onça... Trabalho do operário agora na linha de meio campo, quem vem trazendo ela por ali é o Jonathan Costa. É o tapa mais à frente, a abertura, olha só o espaço que tem, Vinícius Popó arrumou, vem a batida, Fabian Volpi com a mão direita! Cruza os dedos a torcida da onça, vem a bola, fechada com os punhos, afasta Rafael Santos! Vai tocando passes, sempre com linha de aproximação, sempre com triângulos de aproximação, o time treinado pelo Rafael Lacerda, que hoje não tá na partida, olha o chute com violência! Do Juan, pra defesa do Rafael Santos! Não teve, lá vai o Amazonas pela esquerda! Mais uma vez com o DG, distribuindo com o Renan, a bola por dentro, furou a zaga! Não esperava o presente por ali o Renatinho! No time do operário, já já a gente confirma, o número 17 parece ter entrado, mas quem entrou na área foi o DG, pra entregar pro meio, vem o bate pra fora! Aqui é a sua companhia, olha aí o DG, balança o corpo, faz bem a finta pra cima do Hipólito, entrega pro Yuri Ferraz, vai chover perigo na área, vem o chute direto! Se atira o Rafael Santos, evita o primeiro gol do Amazonas! Pela primeira vez na Série C, e o operário vai a sete pontos, vai começar a brigar mais em cima! E o Amazonas vem agora, com a bola pelo lado esquerdo, se der no meio, pode ser perigo! Subiu a bandeira! Da onça pintada, que faz o cruzamento, pro DG, com o peito, busca o fundo, se chegar pode ser perigoso! O cruzamento tirando o peso pro Sassá! Quarto dele na temporada, pela Série C! Gol! Do Amazônia! O Boré que tinha que ter pego o Sassá, ninguém pegou, cabeceou e cabeceou bem demais! E vem mais uma vez, na testada do Lua Santos! Gol! Gol do Amazonas! A ser levado em conta, né? Time que vem de ponta grossa pra enfrentar aí o calor. E olha o Vinícius Diniz, tentando responder, pra bater forte na trave! Prende a respiração a torcida do Amazonas, foi buscar o empate, e tem essa jogada fechada, com perigo! Houve o desvio! E esse foi o entendimento da arbitragem, deu um tiro por ali o DG, a bola vai encontrar o camisa 7, ele é veloz, dividiu, ganhou! O Sassá tá na área, vai fazer o terceiro! Rafael Santos, sensacional! Vamos ver o que vai elaborar o operário, a bola viaja! Toque de cabeça do Ilha Machado, rasga de qualquer forma o Sassá. Fez o gol lá no ataque, agora rasgando essa bola, quando apita! Pela última vez do Carlos Amit!